Hoje, esta terça-feira, uma data marcante no nosso estado do Rio Grande do Sul, pois é um dia onde que os deputados estaduais estarão aí votando essa questão do aumento de impostos. Essa medida do governo do estado e dos deputados que, caso aprovem o aumento dos impostos, afetará diretamente a população e, principalmente, o poder aquisitivo. Imagine aquele aposentado que ganha um salário mínimo, tem que pagar luz, água, telefone, sobrou até para o ovo, olha a banana, até a banana. Imagina, você vai hoje no mercado, é R$ 6,99 o quilo, olha a dúzia de ovos, R$ 18, R$ 20, R$ 30, daí vão pagar quanto? R$ 50 uma dose de ovo? Nem o ovo o gaúcho vai poder comer. Então, são situações que temos que rever, porque os mercados vão ter que fazer, vão ter que acrescentar esse aumento e, nesse quesito, sobrará para quem? O consumidor. Caxias do Sul tem quatro deputados estaduais. Então, população caxiense que está acompanhando a TV Câmara, observem, fiquem atentos aos quatro deputados estaduais que representam a Serra Gaúcha e o estado. Como que irão votar? Se é a favor, de fato, das pessoas classe média, classe média baixa, as pessoas de vulnerabilidade social, enfim, as pessoas que mais precisam. Coloquem-se no lugar daquele aposentado, aquele que ganha um salário mínimo, aquele cidadão que está desempregado, aquele cidadão que luta diariamente para ter o pão de cada dia. Porque vai ter muitas famílias que não vão ter condições de ter um alimento. Olha o valor que vai ir à cesta básica. O poder de reflexão. Nós precisamos incentivar os agricultores. O produtor rural, este tem que ser incentivado. Este tem que ficar lá na colônia, tem que ficar lá no interior. O que é que nós vamos comer no futuro? Tudo está aumentando, tudo o inverso. Nós temos que incentivar as pessoas a ficarem lá no interior. Agora, onde é que se viu? Coitado das bananas. Coitado dos ovos. Tomates. Se a cesta básica hoje custar R$ 90,00, vai para R$ 150,00, pelo amor de Deus. Olha, esse incremento, esse caso ser aprovado hoje na Câmara Legislativa do Governo do Estado, poderá chegar a 13,6% da licota de ICMS. Então, a gente, independente de ideologia partidária, independente de partido político, eu, vereador Juliano Valim, PSD com orgulho, peço que os deputados votem contra esse projeto e, de preferência, que o governo do Estado, do nosso Rio Grande do Sul, do qual tenho grande orgulho, retire as fórmulas, mas que não sobre para a população que, de fato, já paga e muito a carga de impostos no nosso Estado, que é um dos Estados que mais impostos paga no país. Temos que rever. Caso contrário, como diz o velho ditado, a vaca vai para o brejo. Muito obrigado. E aí E aí E aí